Pessoal, vamos falar da queda do Bitcoin, dos motivos para isso e quais são as perspectivas para o futuro. Essa notícia foi sugerida pelo Babu e pelo Dani K. Eu acho que é isso, não sei se eu li direito aqui o que você colocou. Mas de qualquer forma, obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo a esse vídeo. Se gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o like, se inscreva no nosso canal. Eu agradeço a todo mundo que faz isso. Então, vamos lá. Se estão acompanhando, o Bitcoin deu uma caída recentemente, caiu cerca de 25% nos últimos dias, estava no patamar de 60%, agora está um pouco abaixo de 50 mil. E, bom, o que a gente pergunta é por que aconteceu essa queda e o que vai acontecer daqui para frente. Mas antes da gente falar sobre isso, deixa eu deixar claro uma coisa. Esse vídeo aqui não é uma ajuda de investimento, não é conselho de investimento, não é propaganda de nada, não é indicação de nada. Eu sou um libertário, anarcocapitalista, eu acredito no Bitcoin justamente por ele ser uma moeda sem intervenção de governo. Para mim, pouco importa quanto vale Bitcoin em reais ou em dólares ou em qualquer outro papelzinho colorido, desse papelzinho colorido lastreado em honestidade de político. Então, para mim, o que importa é isso. O valor do Bitcoin, o que importa para mim é um Bitcoin vale um Bitcoin, o resto, pouco importa. De qualquer forma, é inegável notar que isso dá algum problema, né? Por exemplo, eu cheguei a comprar Bitcoins ou algum valor de Bitcoin perto dos 400 mil reais. Estava isso há poucas semanas atrás, cheguei a comprar esse valor. Se eu tivesse esperado, comprado agora, poderia ter comprado na faixa dos 270, que está mais ou menos reais. Eu teria comprado mais Bitcoins agora. Então, assim, esse tipo de queda é algo preocupante porque dificulta um pouco o nosso planejamento da compra de Bitcoin. No meu caso, pelo menos. E, lógico, eu não vou enganar, tem muita gente que compra Bitcoin esperando realmente lucro, né? Esperando ganhar dinheiro com isso. Não tem problema nenhum, é direito seu. Agora, a questão toda é essa, o que a gente fala. Criptomoedas, a grande vantagem dela é ser contra o governo. E todo mundo sabe que o governo vai reagir em algum momento contra isso. Eu não vejo problema nesse tipo de coisa porque, como eu falei pra vocês, quanto mais o governo isolar o Bitcoin, melhor. Porque ele vai estar mais próximo do objetivo libertário dele. É isso que eu quero. Eu não gosto quando o Michael Saylor comprou um monte de Bitcoin e coisa tal. É bom porque as pessoas começam a usar, mais gente começa a usar, acaba tornando a coisa mais popular. Por outro lado, isso torna a coisa toda muito mais institucional. Ou seja, acaba tendo muito mais regulamentação, muito mais intervenção do Estado. O que é ruim para o lado libertário da moeda. Então, assim, é uma faca de dois gumes quando esse pessoal muito rico começa a usar Bitcoin. É bom por um lado porque divulga mais a moeda, faz mais gente usar. Mas é ruim, por outro lado, porque começa a trazer... Esse pessoal todo gosta de intervenção do governo. Eles são ricos. O pessoal rico é naturalmente mais socialista. Quer intervenção do governo porque é assim que se sente mais protegido. E o que está acontecendo? Por que o dólar caiu abaixo de 50... Por que o Bitcoin caiu abaixo de 50 mil dólares? Bom, a minha visão é a seguinte. Provavelmente foi por isso daqui mesmo. O pessoal falou sobre Turquia proibir Bitcoin. Para com isso. Turquia, ninguém se importa com isso. E pelo contrário, proibir transações de Bitcoin não faz nem diferença. Isso daqui pode ter dado alguma diferença. Isso daqui pode ter feito efeito. Pode ter gerado algum efeito. O que aconteceu? O Biden lançou um plano Made in America Tax Plan. Um plano de aumento significativo de impostos nos Estados Unidos. A gente já falou sobre isso. Ele está querendo mesmo aumentar imposto e um monte de coisa. E uma das coisas que ele fez foi um imposto sobre ganho de capital de 40%, meu amigo. Para quem ganhar acima de um milhão em ganho de capital. Imagina se você é o Michael Saylor lá, o cara da MicroStrategy. Quanto que esse cara não ganhou com investimento em Bitcoin? Muito mais do que um milhão. Ele vai ter que entregar 40% para o governo. O que começa a ficar interessante para esse pessoal? Pô, vou vender agora. Porque eu realizo lucro antes do imposto acontecer. E dessa forma eu protejo esse meu ganho de 40% de imposto, meu amigo. É muita grana. E a ideia disso daqui, no caso de criptomoedas... Veja, isso não afeta só criptomoedas não, tá? É 40% de ganho com qualquer ativo financeiro. Então isso vai afetar muito também a Bolsa de Valores. Todo tipo de investimento. Mas criptomoedas ultimamente, o que tem dado muito lucro? É criptomoedas mesmo. Ou seja, é o pessoal já percebendo que a moeda estatal não serve para nada. E com isso, fugindo para criptomoedas. É a tendência que a gente vai ver ao longo de muitos anos, como eu falei para vocês. Essa grande crise que está vindo agora não vai ser a crise final do Estado. Porque ainda tem muito pouca gente usando a criptomoeda. Mas essa crise vai ser a crise que vai provar para as pessoas que quem ficou em criptomoedas se deu bem. E vai acabar garantindo a divulgação, a difusão de criptomoedas para a população toda. Daí quando vier a próxima crise, meu amigo, a próxima crise o governo não vai ter para onde correr. Isso foi também o que o Fernando Urich falou lá aqui numa entrevista dele. Ele levantou que justamente o que está acontecendo é isso. Os grandes investidores, o pessoal que investiu pesado em Bitcoin, está com receio desse plano do Biden e, portanto, isso está levando a vender as moedas para realizar o lucro logo antes desse eventual plano entrar em ação. Então, segundo eles, é lógico que isso não foi bem recebido. Um monte de gente está querendo sair dos Estados Unidos, está aumentando muito a quantidade de pessoas saindo dos Estados Unidos. É aquela história que a gente fala, imposto sobre os mais ricos, meu amigo, não funciona em lugar nenhum do mundo, nem nos Estados Unidos. Então, no final das contas, isso gerou essa venda de bitcoins, o pessoal tentando se proteger desse plano do Biden que está vindo aí. Isso aí eu acredito que seja uma possibilidade, mas não é a única. Outra possibilidade que eu vejo também, quando eu vi a Coinbase lançando, fazendo o IPO dela, eu percebi que eu falei, olha, essa Coinbase, eles sabem como é que está a questão do Bitcoin. Eles provavelmente fizeram a questão de segurar o valor artificialmente no alto para poder fazer a IPO com um Bitcoin lá em cima. E depois que fizeram a IPO, não precisavam mais segurar o Bitcoin lá em cima, eles soltaram a coisa. Então, não tenha dúvida que, para mim, o valor do Bitcoin que ele tinha chegado tinha alguma manipulação disso daí, de mercado. Vocês sabem, a Coinbase é a maior corretora lá nos Estados Unidos. Então, quando ela fez o IPO dela, eu tinha meio que certeza que ia cair alguma coisa. Caiu muito mais do que eu imaginava, é verdade. 25% é muito. Então, provavelmente, o que aconteceu aí foi uma junção dessas duas coisas. Minha visão de longo prazo dessa coisa, e de novo, vou lembrar, isso aqui não é investimento, não é conselho de investimento, eu não sou investidor, não sou especialista em mercado. A minha visão é puramente ideológica. Então, a minha visão de futuro é, não importa, meu amigo, pode ser que leve um ano ou dois para recuperar o valor, vai recuperar com certeza. É só olhar o passado do Bitcoin, você vai ver isso. E o pior, o valor do Bitcoin tem muito pouco a ver com o Bitcoin em si, tem muito mais a ver com o quão ruim é a gestão de moeda dos Estados. É o que a gente fala, ah, o Bitcoin não tem um monte de coisa, é uma moeda que não tem base em nada. Meu amigo, ele pelo menos tem uma base que não mexe nela. Isso é melhor do que a base da moeda estatal, que fica político mexendo nela conforme o interesse político deles. E vocês sabem, o interesse político é sempre ferrar com a sociedade, é sempre aumentar a base monetária para colher mais imposto inflacionário. Então, esse tipo de coisa, o fato do Bitcoin não ter lastro em nada, supostamente, a minha visão é que tem lastro na criptografia, na matemática, porque, na verdade, é isso que garante o valor dele. Mas o fato de não ter lastro em alguma entidade, em nada, é positivo, porque sempre que você tem moedas lastreadas em governos federais, isso é pior, porque o governo tende a fazer política, como é o caso do Biden, imprimindo dinheiro loucamente, fazendo planos políticos loucos, aumentando impostos loucamente, e com isso realmente piora. Ou seja, no final das contas, o que o próprio Ulrich fala aqui, essa queda do Bitcoin diz muito mais sobre as moedas, ou seja, sobre o desespero do governo com as moedas, com isso, do que com alguma perda de fundamento do Bitcoin. O fundamento do Bitcoin continua sendo o mesmo, continua sendo libertário, continua sendo a capacidade dele, como moeda, de não ser afetado por grupos políticos, por interesses políticos, por pessoas que querem fazer política com o seu dinheiro. Então realmente, ele está falando isso aqui, esse tipo de medida revela muito mais sobre a saúde das moedas nacionais do que sobre o Bitcoin. Ou seja, isso daí está sendo um ataque do governo americano ao Bitcoin, não tenha dúvida, não vai ser um único, vai ter ataques inclusive piores daqui pra frente, não muda o fato de que o Bitcoin ainda vai ser melhor que as moedas nacionais no longo prazo. Quedas vão ter mesmo. Vai parar por aqui? Não sei dizer. Vai reverter e voltar? Não sei dizer. O que eu sei é, eu, o que eu vou fazer? Eu vou comprar, porque eu vou aproveitar que deu essa queda. A história mostra que mesmo que leve dois anos pra recuperar esse valor, certamente vai recuperar o valor que eu paguei lá de quase 400 reais na moeda, sem problema algum. Então é isso daí. Bitcoin está sendo atacado pelo governo. Grande novidade. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https-ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.